Fala aí rapaz, aqui é o Carpenedo e no vídeo de hoje eu trago um gameplay de Call of Duty Black Ops rodando na retrocompatibilidade. É o jogo do Xbox 360 né, só que rodando agora no Xbox One. Então vamos conferir como é que tá rodando o jogo agora né, na nova geração né, na retrocompatibilidade. E matar a saudade um pouco desse jogo aqui, que pra mim é o melhor Call of Duty de todos, disparado. Esse jogo é muito bom. Vou dar uma granadinha, bem mal colocada por sinal. Vou dar uma volta aqui. Foi. Aí, mais um, mais um. Foi, mais um. Isso. Boa garoto, outro, outro. Ah, tô estunado. Ah, não deu. Pra quem não sabe eu sou muito fã de Call of Duty e tudo começou aqui. Nossa, deixa eu mutar esses caras porque tem uns fera exaltada aqui na sala. Eu sou muito fã de Call of Duty e foi aqui que tudo começou. Porque assim, eu conheço COD desde o primeiro, eu jogo desde o primeiro, de segunda guerra mundial. A franquia nunca foi novidade pra mim, assim, sabe? Só que eu realmente dizer que não, eu sou fã da franquia, viciar no modo multiplayer, começou no Black Ops 1. Aí, boa garoto. Que eu comprei meu Xbox 360 lá por 2011. E eu lembro que, bem perto, alguns meses depois de quando eu comprei meu console, teve o tal do dia do jogo justo. Que era um dia onde várias lojas combinavam, assim, né, entre si de fazerem promoções pra você pagar, tipo, metade do preço nos jogos. E na época o jogo era muito caro, né? Não que hoje não seja, mas eu tinha acabado de comprar meu console. O único jogo que eu tinha era o Bioshock 2. E eu queria muito comprar um Call of Duty porque eu sempre gostei da franquia, né? E na época o Black Ops 1 tinha lançado faz alguns meses só, né? Era meio que lançamento. Então, o jogo tava 200 reais, mas no dia do jogo justo ele saiu por 100 reais. Então, nossa, velho. Fui lá, comprei o jogo. E quando eu peguei Xbox Live, né? Que foi um tempo depois ainda que eu peguei o jogo. Foi só alegria, cara. Comecei a jogar isso daqui e eu não conseguia mais parar. Eu viciei. Era muito melhor, muito acima dos jogos que eu jogava no PC, né? Dos FPS que eu tava acostumado a jogar multiplayer, né? Que eu jogava mais aqueles free to play e tal. Isso daqui é muito melhor, não tem nem comparação. Então, eu lembro que eu viciei, a gente jogava com os meus amigos. Eu conheci bastante gente nesse jogo, eu tinha clã. Nossa, velho, que bons tempos, cara. Joguei muito o Black Ops 1. Ó o Fera camperando ali. Então, pra mim é meu Call of Duty favorito. Multiplayer dele é excelente. Os mapas são muito bons. É pouquíssimos mapas desse jogo que você pode dizer que é fraco, que é meia boca. Esse é um dos piores, ainda assim não chega a ser um mapa ruim, não. Que é o Villa. Vou dar a volta aqui que tem muita gente. Ou não. Aí, deu pra matar o filhão correndo. Vamos que tem mais. Ah, droga, não deu. Então, assim, o jogo é bom demais, cara. Ele tem mapas muito bons. No geral, ele é bem balanceado. Tem algumas apelações, claro. Mas, nada que você não acostume, né. Ah, Panic Knife me salva. Ah, não foi. Vamos lá, tamo ganhando. E também, sem contar que o Black Ops, ele tem um modo zombies muito legal, né, cara. Tem aqui no Dirtotten, que pra mim é o melhor mapa de zombies de todos. É o meu favorito. Então, sério, esse jogo aqui é muito bom e eu tô muito feliz de poder jogar ele de volta na retro. Porque, pra quem não sabe, eu também perdi meu Xbox 360, né. Ele e todos os meus jogos foram roubados no começo de 2015, no feriado de carnaval. Então, eu sentia muita saudade de jogar esse jogo, mas não podia, né. E agora que eles liberaram na retro, isso tá sendo possível. Ah, droga, eu tô com pouca vida. Estunar lá dentro. Joga a granada lá dentro. Tá lá em cima, desgraçado. Boa, filhão. E eu tô só jogando esse jogo aqui no Xbox One, graças ao meu amigo IDSF Games. Ele tem um canal no YouTube e ele me deu o código do Black Ops 1. Então, se eu só tô feliz assim desse jeito hoje, foi graças a ele. Eu tava com muita saudade de jogar esse jogo. Ele tinha o código do Black Ops 1, né, que veio junto com o Black Ops 3 da geração passada. Ele não quis ficar. E aí resolveu me dar o código. Então, muito obrigado, IDSF. Valeu mesmo pela força. Brigadão. E a galera aí, o link do canal dele tá na descrição do vídeo. Dê uma olhada. Se você tem um Xbox 360, ainda não tem um Xbox One e quer algumas dicas do console e tudo mais, confere o canal dele que é bacana. E ele me ajudou bastante. Então, né, nada mais justo do que eu dar essa força pra ele também. E tá aí, como que o jogo tá rodando aqui na retro? Essa acho que é a quarta, quinta partida que eu tô jogando. E no geral tá rodando muito bem, cara. Tô bem surpreso. Aí, acabou a partida. Ganhamos. Fiquei bem. Tá valendo. Vamos ver. Dá pra gravar mais uma partida aqui. Essa foi muito rápida. E olha só, a partida vai cair num mapa aqui que é um dos piores do jogo. Um que muita gente não gosta, mas ainda assim eu não digo que é um mapa ruim, assim, sabe? Tem mapas muito piores do que esse em outros Call of Duty. Mas como eu tava falando, o jogo tá rodando muito legal na retrocompatibilidade. Na versão original mesmo, do Xbox 360, ele rodava 60 frames por segundo. E que eu me lembro agora, um dos primeiros jogos que roda nessa taxa de quadros a vir pra retrocompatibilidade. Então, meu receio é que ele rodasse numa taxa meio instável, sabe? De quadros. Que não fosse tão liso, tão fluido, não rodasse tão bem. Mas pra minha surpresa, tá rodando muito legal. A maior parte do tempo tá conseguindo manter igualzinho é no Xbox 360. Raro as vezes que o jogo dá alguma engasgada, alguma queda. Mas assim, nada que atrapalhe muito, nada que estrague a tua jogatina, sabe? Tá melhor do que o desempenho do Halo Reach, por exemplo. Que é um jogo que roda 30 frames por segundo. Ah, droga. Esse talvez seja o Call of Duty que eu mais joguei até hoje. Que eu mais tenho tempo de jogo. Ah, Panic Knife. Tem mais um Ferry aqui embaixo. Tem um lá atrás. Ah, droga. Tomara que não venha ninguém daqui. Nossa, tem geral aqui atrás. Vamos ver o Spyplane. O lance do Black Ops 1 é você usar o Spyplane, que é fácil de pegar. E ficar sempre de olho no radar. É essencial. E eu tô jogando de Ghost aqui, que é um perk que muita gente fala que é apelão. E eu reconheço que é apelão. Mas, eu acho que se você jogar da maneira certa com Ghost, não tem problema nenhum. O problema é quando o cara campera de Ghost. Aqui eu não tô camperando. Eu tô usando só pra não ser visto pelo radar. Até porque todo mundo tá jogando Spyplane, né? Cara, e é engraçado como a galera ficou mais empolgada com o Black Ops 1 na retrocombatibilidade do que com o anúncio do Infinite Warfare. Pra você ver, cara, como a galera tava com saudade desses jogos. Eu tava com muita saudade de jogar isso daqui. Já era, filhão. Vai camperar aqui, não. Opa, estunei, estunei. Vamos pra cima. Nossa, velho. Ah, venha, venha. Ah, droga grande. Nossa, agora... Putz, agora lagou feio. Não sei se lagou por causa do... Da conexão ou por causa da retrocombatibilidade. Sei que lagou muito. Vou aproveitar que a gente tá de... De Blackbird. Fazer um regaço. Nossa, eu falo... Não, eu de Blackbird voar em morro, né, cara? Eu sou uma negação mesmo. E, cara, é a época que eu era viciado nesse jogo e eu jogava bem, cara. Agora... Nossa, velho. Nem sombra o que eu jogava. Os caras tão indo do lado de trás. Então, vamos lá. Ah, esse é meu. Opa, vai fugir. Vai fugir, não. Vai fugir, não, filhão. Tem mais um. Olha lá. Ah, não acredito que eu morri, velho. Olha o level desse cara. Foi. Nossa, velho. Sorte que o meu time tá muito bom. A galera tá jogando muito bem. Ó, tem dois férias escondidas aqui. Um passou correndo pra lá. Ah, olha isso, cara. Tô louco. Eu não tô acostumado com o Flint nesse jogo. O Flint é quando você toma a tira e a mira treme, sabe? O Flint no Black Ops 1 é bem alto em comparação a outros Cod que vieram depois. Vamos entrar aqui que tem nego camperando aqui, ó. Olha lá. Oi? Tem dois lá embaixo. Opa, tem um ali. Ah, morri pelas costas. Mas, cara, como é bom matar a saudade desse jogo. Na moral. Agora eu fui trouxa mesmo. Ah, essa partida eu tô jogando muito mal. E tá acabando já. Queria mostrar as minhas gloriosas skills pra você aqui dos velhos tempos, mas não vai ter como. Não tô jogando nem sombra. Mas o importante é que a gente venceu. Tá valendo. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem, eu trago mais vídeos de Black Ops 1. Tanto do multiplayer quanto dos zombies. Eu pretendo trazer zombies aqui porque eu gosto demais dos zombies desse jogo. E é isso. Se você quer acompanhar mais conteúdo de Call of Duty, outros shooters e também jogos exclusivos Xbox, se inscreve aí. E se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like pra dar uma força. Então, muito obrigado e até mais.